Tô voltando e não tô sozinho não. Quem é que tá chegando? Renato Lombardi apresenta o Balanço Geral comigo. Já chegou, já chegou, já chegou. Hoje tem MC Biel à noite, logo mais aqui na Record com o Gugu, hein? Não pode perder. Atenção, Lombardi, daqui a pouco Luana Piovani chama a paparazzi de ladrão de novo. E revolta os fotógrafos brasileiros. Caçarola. Ela chamou, chamou o paparazzo de ladrão que rouba a privacidade dela. Não segura nada essa mulher, hein? É, fim do mistério. A Fabiola vai mostrar quem é a namorada de Cauã Reymond. Daqui a pouco. Quem é o famoso que criticou os fãs brasileiros? Diz que lá fora isso não existe, esse assédio que tem aqui. É, vai embora. É, mas na hora que acabar, na hora que faltar, ele vai atrás do assédio. Notícia urgente. Fábio Assunção sofre acidente e vai ter que passar por cirurgia. Atenção, hein? O Fábio Assunção vem pra São Paulo pra passar por uma cirurgia. Ô, Lombardi, vem pra cá. O pessoal pode mandar foto. Tem foto dos telespectadores? Tema livre hoje. Já mandou a sua? Olha aí, ó. O pessoal mandando foto. Telespectadores. Gente, mais gente, mais gente assistindo a gente. Hashtag Balanço Geral, arroba R Gotina. Aproveita e segue. Segue o Gotinão no Twitter. Segue o Gotinão no Instagram. Tá aí, ó. As redes sociais colocando a gente mais perto do pessoal que assiste a gente em casa. E olha só a história do bigode. Que história é essa? Opa, do bigode? Boa. Seguinte, põe a foto. Quem tem o bigode mais bonito? Lionel Rich, que está no Brasil cantando e canta essa música. Ou Renato Lombardi. Quem tem o bigode mais bonito? Lombardi! Você vai entrar agora lá no meu Instagram, no arroba R Gotino. Atenção, vem aqui no telão. Mostra aqui, Marcião. Mostra aqui no telão. Olha só. Eu coloquei lá no meu Instagram, no arroba R Gotino. Quem tem o bigode mais bonito? Eu estou impressionado com o resultado. É o Lombi. É o Lombi. É o Lombi. É o Lombi. Lombi. O Lombi está parecendo o Leôncio do Pica-Pau. É o Lombi. O bigode mais bonito é do Lombardi. Só dá ele, cara. Só dá ele. 100% Lombardi. Você acha quem tem o bigode mais bonito? Essa imagem é ao vivo. Olha o corpinho de bararino aqui. Olha aí, ó. Essa imagem é ao vivo. Ô, Lombardi, você está ganhando do Lionel Rich. Agora tem uma coisa, viu? Queria avisar as pessoas aqui. Nós temos uma surpresa para você hoje. Tem? Eu e a Fabiola. Para mim? Ah, é. Ele é todo cheio de meia hora. Ele que botou essa foto ali, ó. Para ele, espere. Cuida. Agora, que chupou? Uma surpresa, é... Eu não gosto de surpresa, hein? Vai pegar mesmo. Eu não gosto de surpresa. Vai pegar, mas de jeito. E tem uma reportagem emocionante. A mulher, quando fica grávida, tem o prazer de sentir o bebê mexer, não é assim? E o homem? Como é que o homem fica? O homem, ó, fica triste. O homem não sente. Só imagina a sensação, né? Só que os pesquisadores arrumaram um jeito de mudar isso. Pelo menos um pouquinho. Daqui a pouco, nós vamos mostrar uma reportagem que eu tenho certeza que vai balançar você. É uma surpresa para os homens. Para quem vai ser pai. E para quem já se tornou pai. E além dessa surpresa, nós também temos uma surpresa para você. Para mim? Ah. É... Bom, agora é hora do quê? É hora de notícias. Então, roda a vinheta. Vamos lá, vai. Começamos o noticiário com uma cena impressionante. Câmera de segurança flagra a queda de avião. A câmera gravou o momento em que o avião despencou sobre o gramado de um bairro residencial. Dá uma olhada lá no fundo, ó. Do lado esquerdo. Olha só, o paraquedas ajudou a evitar uma tragédia. Dá uma olhada, ó. Nossa! Impressionante a imagem. Na aeronave estavam o piloto e a filha. Os dois sobreviveram. Eles contaram que o motor parou de funcionar quando estava com 600 metros de altitude. Por sorte, não aconteceu nada com ele, hein? Ainda bem que o paraquedas funcionou bem, porque ele veio, bateu com as rodas, né? Com o trem de pouso, né? Olha, eu acordei assistindo o noticiário da Record e vi... Me dá as imagens, Claudinha, por favor. Uma casa que explodiu. O botijão de gás explodiu e a casa veio abaixo. Olha o pessoal tentando resgatar as vítimas que ficaram soterradas. Eu volto agora a falar da explosão em uma casa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Duas pessoas morreram. Duas pessoas estão internadas. Entre as vítimas tem uma jovem de 22 anos. O repórter Jesus Mosquera está no local e tem informações pra gente. Foi realmente um botijão de gás que explodiu? Essa informação está confirmada? Atualize o noticiário pra gente. Jesus, boa tarde. Boa tarde, Gotino. Essa é a hipótese mais provável. Já se sabe que foi, sim, um vazamento de gás, mas existem duas possibilidades dentro dessa hipótese. De que o vazamento de gás tenha ocorrido na tubulação da Congás. Afinal de contas, algumas casas aqui são abastecidas com gás encanado. A gente vê aí, o Naelson está mostrando, ali um aquecimento de chuveiro a gás. Só que as casas que foram atingidas usavam botijões de gás e elas ficavam exatamente nessa posição. Tudo isso que você está vendo, que veio abaixo, eram as três casas, os três imóveis que foram para os ares com essa explosão. Havia uma laje aqui, que ia desse ponto, de onde nós estamos, até ali na frente, olha, onde estão as caixas de isopor ali, a continuação da laje. Tudo isso veio abaixo. Hoje, por volta das seis da manhã, o morador daquela casa que a gente mostrou ali, que tem o aquecimento de chuveiro a gás, ele sentiu um forte cheiro e veio até aqui na frente falar com um dos inquilinos que alugam alguns imóveis que tem aqui nesse terreno, para avisar que havia esse cheiro forte de gás e que provavelmente seria da casa dele. Esse inquilino é o Paulo, que saiu daqui no helicóptero Águia da Polícia Militar em estado gravíssimo, com 90% do corpo queimado. Os vizinhos aqui dizem o seguinte, o Paulo, depois de receber essa orientação, ele teria desligado o gás, só que não se sabe se ele teria depois se distraído, acendido a luz, esse interruptor teria causado aí uma fagulha ou se ele teria simplesmente acendido o cigarro. O fato é que logo depois dele ter sido orientado sobre o cheiro de gás, aconteceu essa explosão. O botijão de gás foi retirado daqui. Eu, pessoalmente, vi esse botijão e me parece, Gotino, que a mangueira que estava conectada a esse botijão de gás, obviamente eu não sou perito nesse assunto, mas é bem diferente da mangueira que a gente usa, que a gente vê para vender nos comércios especializados nessa área, é diferente da mangueira que eu tenho no botijão da minha casa. Então, por esse motivo, esse botijão, inclusive, foi levado daqui pelos peritos do Instituto de Criminalística e agora a Polícia Civil de Itabon da Serra vai conduzir essas investigações para saber se o Paulo, esse que é um dos sobreviventes, teve alguma parcela de culpa nesse vazamento, nessa explosão. As informações na reportagem completa sobre esse assunto, o telespectador do Balanço Geral confere já já, Gotino. Ok, mostra o Jesus Mosquera aí para mim, por favor. Atenção, eu tenho o Jesus ao vivo aqui e eu tenho também a Ingrid ao vivo num outro caso. Atenção, esse é o jornalismo da Record, aqui o Jesus, aqui a Ingrid já na sua tela, você que está em casa. Por que eu coloquei a Ingrid? Porque eu vou chamar ela agora. Jesus está atento ao vivo, daqui a pouco ele volta. Agora deixa só a Ingrid aqui, porque um suspeito foi baleado depois de tentar assaltar um policial civil em frente a uma agência bancária em Moema, área nobre de São Paulo. A Ingrid tem as primeiras informações. Boa tarde, Ingrid. E você agora? De repente. Eu acho que ela não está me ouvindo, hein? Eu vou fazer contato novamente com a Ingrid. Assim que ela estiver ouvindo, me dá um ok. A Ingrid volta trazendo informações sobre este assalto a uma agência bancária em Moema. Deixa eu mostrar agora uma quadrilha que aterrorizava pequenas cidades do interior de São Paulo, foi presa aqui na capital. O grupo, sempre muito bem armado, não fazia questão de esconder o rosto e assaltava agências onde havia pouca vigilância. Vamos ver, balança. Vinícius Lopes Santos, de 18 anos, bateu o carro na barra de proteção que divide as pistas quando fugia da polícia. Ele teve ferimentos leves e foi levado preso. Segundo as investigações, ele fazia parte de uma quadrilha especializada em roubo a bancos. Além de Vinícius, a polícia estava atrás de outros dois suspeitos. Um deles foi preso bem aqui, em uma das saídas da capital paulista, durante a abordagem policial. O outro conseguiu fugir, mas foi detido mais tarde em um posto de pedágio. Policiais também cercaram um sítio em Itapeva, no interior mineiro. Eduardo Suzuki foi preso na mata quando também tentava fugir. Ele seria o responsável por planejar os roubos e guardar as armas do grupo, que foram apreendidas. A quadrilha teria feito pelo menos sete assaltos a bancos nos últimos seis meses. Os criminosos agiam sem cobrir o rosto e em agências de cidades pequenas do interior de São Paulo e Minas Gerais. Os quatro suspeitos presos estariam, segundo as investigações, a caminho de mais um roubo em Brasópolis, a 230 quilômetros de São Paulo. Eles escolhem uma cidade pequena, pouco policiamento, optaram por uma instituição financeira que resolveu tirar as portas giratórias, que tem um único vigilante, na maioria das vezes. Eles aproveitam a facilidade para ingressar na agência. Olha, vou restabelecer o contato com a Ingrid Gribel. Um suspeito foi baleado depois de tentar assaltar um policial em frente a uma agência bancária em Moema. Oi, Ingrid, as suas informações. Boa tarde. Boa tarde para você também, Gotino, e para todo mundo que acompanha agora o Balanço Geral. Foi uma manhã de medo para muitos moradores aqui de Moema e para quem trabalha aqui no bairro. Nós falamos ao vivo aqui da Alameda Jurupiz, uma das principais aqui da região, paralela à Avenida Ibirapuera. O que aconteceu, segundo a polícia, foi uma tentativa de assalto. E olha, bem em frente a uma agência bancária. Mas dessa vez, não foi saídinha de banco, não. O que aconteceu foi do outro lado da rua, bem neste ponto de onde eu falo ao vivo. Aqui tem um salão de beleza. Neste ponto aqui da calçada, um policial civil, que seria um cliente aqui desse salão de beleza, ou que parou o carro depois que percebeu que estava sendo seguido por esse suspeito, ele parou para conversar com alguns funcionários. Tem um serviço de valet aqui na porta. E aí, quando ele viu que seria vítima dessa tentativa de assalto, sacou a arma e disparou pelo menos duas vezes. Esse suspeito, que estava numa moto, chegou a ser atingido. Ele foi levado para um hospital aqui da região, mas morreu. O caso vai ser investigado agora pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Tem câmera aqui no salão de beleza. As imagens, é claro, vão ser analisadas pela polícia. Quem estava por perto me contou que foi, olha, momento de pânico, momento de muito medo aqui em Moema. Obrigado, Ingrid. Daqui a pouco você volta. É a notícia ao vivo, é o jornalismo com o jeito recorde, o jeito que você gosta. Outra reportagem aqui, a informação não para. Quatro adolescentes armados roubaram um carro e foram assaltar várias pessoas na Casa Verde, zona norte de São Paulo. A polícia foi chamada. Como terminou essa história, é o que você vai ver agora. De um lado, uma assessora parlamentar de 57 anos com o carro dela. De outro, quatro suspeitos armados. Eles renderam a vítima numa rua do bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo, e fugiram com o carro. Três horas depois, segundo a polícia, eles usaram o veículo roubado para praticar pelo menos três assaltos pela região. Uma das vítimas é esta estudante de 21 anos que não quis mostrar o rosto. Eu estava voltando para casa, caminhando sozinha à noite, e aí veio um carro muito rápido, daí gritaram vai, vai, eu fiquei sem entender, até eu ver a arma, as duas armas. E aí pediram para levar minha bolsa, eu me afastei, dei a bolsa, e aí eles foram embora super rápido, eu não consegui identificar ninguém. As vítimas começaram a ligar para a polícia, passando as características dos bandidos e também a placa do carro. E durante um patrulhamento, uma viatura viu o veículo transitando por uma rua aqui da zona norte de São Paulo e deu ordem de parada. Mas os suspeitos tentaram fugir e foram perseguidos por cerca de cinco quilômetros. Durante esse trajeto, eles bateram em vários carros, até que neste ponto, o que estava ao volante perdeu o controle da direção e bateu contra o portão. Segundo a PM, eles desceram atirando contra os policiais que revidaram. Durante a troca de tiros, três suspeitos foram baleados. Dois foram trazidos para o pronto-socorro Cachoeirinha. Um deles, de 16 anos, morreu. O outro, com a mesma idade, passou por cirurgia. O terceiro, de 15 anos, foi levado para o hospital do Mandaki com um tiro na perna e não corre risco de morrer. O único que não ficou ferido foi um menor, de 14 anos, levado para a delegacia. Nenhum PM ficou ferido. Segundo a polícia, os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas. E uma menina de 9 anos foi atingida em um tiroteio. A polícia agora procura pelo atirador, suspeito de matar um homem e ferir outras duas pessoas. Vamos ver. Consciente e amparada pela família, a menina foi trazida para o hospital. A criança de 9 anos foi atingida de raspão no pescoço. A menina saía de um beco quando ficou no meio de um tiroteio. Os tiros assustaram os moradores. Ao perceber que a filha não estava em casa, a mãe da garota correu para a rua. Foi o tempo exato de puxar a criança e impedir uma tragédia. O alvo do atirador era Éder Faustino Lopes, de 20 anos, e o irmão dele, Tiago Faustino Lopes, de 30 anos. Os dois estavam em frente a uma borracharia quando foram baleados. Éder morreu ainda no local. Já Tiago foi socorrido e está internado em estado grave. Segundo testemunhas, o autor dos disparos desceu de um carro preto, com o rosto parcialmente coberto, com um pano, para não ser identificado. Ele fugiu na companhia de um comparsa e ainda não foi preso. Olha, andar à noite por aí hoje está perigoso. Ô Lombardi, você pode frequentar um boteco 10, 11 horas da noite com os amigos? Super arriscado. Jogou um bilhar? Super arriscado. E numa borracharia, 11 e meia da noite hoje? Você imagina? E aí uma criança, 9 anos, andando na rua, saiu de um beco, tiroteio, comento, a menina foi atingida. Está perigoso, hein, Lombardi? É uma fatalidade. Mas ao mesmo tempo, o que acontece? Atiram para todos os lados, não estão nem aí, né? Essa é a situação. Falta de responsabilidade de quem anda armado isso aqui. Olha, horário de sair na rua hoje, infelizmente, tá? No máximo, no máximo, 7, 8 horas da noite. Depois é melhor você ficar em casa. Ah, eu quero conversar com os amigos, chama na tua casa, quer tomar um negocinho, compra, toma em casa, porque está perigoso. Desculpa, gente, essa é a realidade. Eu sei que tem gente que tem que ir para a escola, para a faculdade, tem gente que trabalha, mas, ó, está um perigo só, lamentavelmente. É hora do giro? Então vem cá, abre aqui, Marcião. Vou mostrar agora. Idosa de 64 anos é vítima de saídinha de banco. Os caras estão pegando velhinha saindo do banco. Litoral de São Paulo, vamos ver a primeira reportagem do giro. Balança, fecha lá. A mulher de 64 anos havia acabado de sacar dinheiro em uma agência bancária e seguiu para uma loja. Imagens de câmeras de monitoramento mostram que um homem seguia a mulher a todo instante. Em um momento de distração da vítima, ele conseguiu roubar a carteira. A mulher, então, correu atrás do criminoso. Funcionários da loja chamaram a Guarda Civil Municipal e populares tentaram agredir o criminoso, que foi preso em flagrante pela polícia militar. De Santos, Gabriel Rodrigues. A Polícia Civil de Sorocaba, no interior de São Paulo, procura por dois criminosos que assaltaram uma senhora de 62 anos em plena luz do dia. Imagens do circuito de segurança de um estabelecimento comercial mostram que a mulher caminhava tranquilamente pela calçada, quando, de repente, um carro estaciona. Um homem desce e aborda a vítima. Em questão de segundos, ele arranca a bolsa do braço da mulher e retorna para o carro. O motorista, então, sai em alta velocidade. O vídeo mostra ainda o desespero da mulher, que leva as mãos à cabeça, parecendo não acreditar no que tinha acabado de acontecer. Na bolsa, além do celular, havia também documentos e dinheiro. Até agora, nenhum dos suspeitos foi preso. De Bauru, Ângelo Boaventura. Um homem de 27 anos foi preso em Franca com muita droga e dinheiro na própria casa. Ele confessou que usou o dinheiro do fundo de garantia para comprar as drogas. Na casa do rapaz, conhecido no mundo do crime como bolacha, os agentes da Dizy encontraram muita maconha e cocaína, tudo embalado e pronto para venda. O traficante usava um bar no bairro da Zona Sul para fazer o comércio das drogas. Além dos entorpecentes, a polícia apreendeu quase 4 mil reais em dinheiro. O homem acabou preso em flagrante. De Franca, Rafael Ribeiro. Um operário morreu ao ser atingido pelo portão de uma obra, que também caiu em cima do filho dele, na Zona Sul de Ribeirão Preto. O corpo de bombeiros foi chamado para socorrer as vítimas. Pai e filho trabalhavam na obra. Testemunhas contaram que eles foram atingidos quando fechavam o portão para ir embora. A estrutura metálica tinha 15 metros de comprimento por 3 de altura, que pesava cerca de uma tonelada e meia. Edivaldo Machado de Souza, de 46 anos, morreu no local. Geraldo Souza Neto, de 18, foi levado para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas com suspeita de fratura na coluna cervical. Os responsáveis pela obra acompanharam o trabalho da perícia. A polícia vai investigar o que provocou a queda do portão. De Ribeirão Preto, Maurício Andrade. Exclusivo. A mãe de Rian Brito fala pela primeira vez sobre o filho, como era o jovem em família e a polêmica com o chá Ayahuasca. Nesta quarta, Gugu. Tá aí, minha gente. Gugu, hoje é a noite imperdível e ele sempre tem ainda uma surpresa reservada para você que assiste a Record. Bom, ontem, nós demos aqui no balanço, em primeira mão, a prisão do homem chamado de maníaco de Poá, acusado de atacar pelo menos 16 mulheres em três cidades da região metropolitana, incluindo Poá. Ele já foi reconhecido por algumas vítimas, o homem é um bombeiro civil, ele nega os crimes. Mas a gente foi até lá. Assista a reportagem. Este homem é conhecido como o maníaco de Poá. A polícia tem certeza de que o bombeiro civil Daniel, de 26 anos, abusou sexualmente de mulheres de pelo menos três cidades da região metropolitana de São Paulo. Agora preso, ele nega. Eu tenho a consciência tranquila, eu sou inocente, pode fazer qualquer tipo de exame que não vai dar em nada. O discurso de Daniel não convence ninguém. Nem quando ele finge que chora. Porque eu quero ver meu filho e minha esposa. Daniel tem um olhar frio e não se abala com a prisão. Ele deixou pelo caminho muito sofrimento na vida de mulheres inocentes. Uma história brutal de um maníaco. Devido ao grande número de mulheres que foram abusadas aqui em Poá, a polícia civil traçou um perfil desse criminoso. Foi feito um retrato falado. Foi divulgado aqui na televisão. E policiais de Itacoaxetuba, bem perto de onde nós estamos, viram esta foto na televisão e entraram em contato com os policiais aqui da delegacia, onde o retrato falado foi feito. Disseram o seguinte, olha, aqui em Itacoa, nós temos 11 mulheres que foram vítimas de um homem com essas características. A polícia, com a foto desse criminoso em mãos, convocou todas as vítimas aqui de Poá que viessem até a delegacia. As vítimas fizeram o reconhecimento da foto e também do áudio, através dos vídeos que o Daniel publicou na internet. Elas ouviram e disseram para a delegada, para os investigadores o seguinte, olha, eu reconheço essa voz, esse homem que ficava falando no meu ouvido no momento em que tudo acontecia. Durante a investigação, a polícia chegou até o endereço do maníaco. Um lá que não levantava suspeita. Uma família. Daniel morava com a esposa e a filhinha de 3 anos. Mas o maníaco guardava em casa os objetos que usava nos abusos. Uma das vítimas reconheceu o simulacro que foi apreendido na casa do Daniel. Ela disse o seguinte, olha, é esta arma que ele usou para poder me render, essa arma que ele me ameaçava, falava que me matasse, não fizesse o que ele queria. A segunda vítima reconheceu o cuturno. Ela disse, esta é a bota que ele usava no momento do abuso. Ele falou para mim, não olha para o meu rosto e também não olha para baixo. Eu acabei olhando, eu vi o cuturno. Essa imagem não saiu da minha cabeça, eu não tenho dúvidas. A polícia encontrou na casa dele, essa máquina de choque, o aparelho celular e também essa blusa da polícia militar. A investigação desconstruiu outra mentira do criminoso. O caminho cheio de maldades está chegando ao fim. A polícia está terminando o inquérito que levará o abusador ao tribunal. Para isso, as vítimas precisam de um último momento de coragem. Ir até a delegacia e reconhecer o manico de Poá. Eu sei que não é fácil, mas se você foi abusada por esse homem, vá até a delegacia. Agora, se uma pessoa reconhece, você pode falar, a pessoa se confundiu. Agora, duas, três, vamos ver quantas mulheres reconhecem esse rapaz como o abusador de Poá. O reconhecimento é fundamental, porque se não houver reconhecimento, esse sujeito acaba escapando. Agora, tem também Guarulhos. Guarulhos também podia entrar nessa história, porque muita gente foi estuprada em Guarulhos e até agora não se identificou com o responsável. Eu acho que é importante falar que o reconhecimento, você não fica cara a cara com o acusado. Você fica numa sala e aí você olha ou por um olho mágico, depende da delegacia, depende do local, ou então ele fica atrás de uma janela, de um vidro, não te ouve, não te vê e você vai lá e fala... Eles colocam cinco, seis pessoas e você... É como nos filmes americanos, nos filmes a gente vê. Agora, um outro detalhe, quando você for à polícia também, quando você for ouvida, você também pode dizer o seguinte, eu não quero ficar frente a frente com ele no depoimento. O mesmo acontece no fórum criminal. Então, você não vai ter contato com esse sujeito. Mas é fundamental o reconhecimento. Legal, é isso aí, minha gente, vem pra cá, vem pra cá. Ô, Lombardo, toca aqui, toca aqui. Eu vou trabalhar com você que você explica a notícia, é isso aí. Olha, ladrão invade dois prédios no mesmo dia. Um deles, uma escola, uma escola profissionalizante que teve que suspender as aulas por causa dos estragos que esse cara fez. Dá uma olhada nesse bandido, como ele é ousado, como ele é abusado. Balança. O ladrão chega de bermuda e camiseta, vai até a garagem e arromba a porta. Na recepção, o homem que não se incomoda com as câmeras, pega vários objetos na mesa. Em seguida, vai ao escritório e minutos depois, ele sai da sala com um malote. O criminoso invadiu o local pelos fundos do prédio, que faz divisa com o parque do trabalhador da cidade. Depois caminhou tranquilamente aqui pela garagem, até chegar a essa porta. Depois de arrombar a estrutura, a ação do ladrão durou cerca de 30 minutos. E ele fugiu levando dois notebooks, várias peças de computador e R$ 1.200 em dinheiro. O prédio pertence ao Departamento de Água e Energia do Estado, que monitora os recursos hídricos em 23 cidades da região. Os funcionários chegaram para trabalhar e encontraram as salas ser viradas. E a ação do ladrão não parou por aí. Ele também arrombou a porta dessa escola de mecânica automotiva. Aqui a gente pode ver que está estourado. Essa porta também foi arrebentada. Fechaduras ficaram todas espalhadas aqui no local. O criminoso, ele agiu mais de meia hora, teve tempo. Veio até esse local, onde arrombou aqui a estrutura, onde ficam as ferramentas. Devido aos estragos provocados pelo ladrão, as aulas foram suspensas. Deixa a gente revoltado, porque o intuito da gente é formar esses jovens. E acontece uma dessa que vai deixar a gente aí, pelo menos uma semana paralisado, até organizar tudo. Frequentar a escola, eles não querem. Roubar as escolas, eles querem. Se pedir para ele fazer a conta dois vezes dois, ele não sabe. Mas roubar os outros, ele sabe. Briga na frente de um bar, me dá as imagens. O manobrista abre a porta do carro para o cliente entrar. Nesse momento, os bandidos se aproximam e já partem, olha. Tapa, soco, pontapé, catiripapo para tudo quanto é lá. Dá uma olhada, ó. É uma briga. A mulher ainda tenta entrar no carro, mas é impedida por um dos bandidos. Um outro homem tenta ajudar, mas é puxado pela namorada. A briga continua até que os ladrões conseguem entrar no carro e eles fogem com o veículo. Olha só, Lombardo, que convardinho. O cara está entrando no carro e o pessoal chega para roubar o veículo. É um absurdo, é um absurdo realmente, viu, Gotino? Agora as imagens podem ajudar a polícia a identificar essa gente aí e processar rapidamente. Olha, um repórter escapa de um atropelamento ao vivo na TV. Dá uma olhada nessa imagem que eu vou mostrar agora. Me dá aqui, ó. Isso, essa imagem. Pode rodar. Roda. Roda. Aperta o play. Vamos lá. Isso. Olha lá, ó. Ó, o cara está ao vivo na TV, né? Igual a gente faz aqui, ó. Ó, ó. Sabe quem salvou a vida dele? O câmera. O cinegrafista. Eu queria ver se vocês iam fazer isso comigo aqui, o Kazun e o Márcio. Não, é. A do câmera falou. Sai, 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 sai. Ó, depois o cinegrafista, o repórter ficou amigo do cara que perdeu o controle do carro, ó. Tem a imagem dele se abraçando ali. Eles ficaram amigos, meu amigo. Repórter escapa por pouco desse acidente. Lombardi, a pessoa se fosse com você ao vivo na TV? Isso acontece. Eu fazia um link antigamente ali na Praça das Bandeiras. Um dia o carro subiu na calçada ali. É um risco que a gente corre, é o risco que o repórter corre na rua. Agora, pra saber o que aconteceu, se houve problema no freio, se houve problema no carro automático e dramático, precisava ver direitinho. Mas o câmera realmente foi muito ligeiro. Será que não foi culpa do carona? Por quê? Carona cheia? O cara tomou umas a mais e perdeu o controle do carro? É possível. É o famoso carona cheia. Não é o carona não, é o carona cheia. Olha, atenção. Dois homens foram presos suspeitos de matar um taxista. A informação chega pra gente. De acordo com a polícia, dois homens que participaram do crime ainda estão foragidos, mas já foram identificados. Outros dois bandidos, um de 22 e outro de 18, foram presos por agentes do grupo de operações especiais. O Gói. Crime aconteceu no dia 25 de fevereiro na região de Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo. Me dá a foto do bigode. Quem tem o bigode mais bonito? Olha só, essa é a enquete que eu tô fazendo hoje. Vai lá no meu Instagram, no arroba rgotino. O Lionel Rich, grande cantor, famoso pelos sucessos na década de 70, 80, tá no Brasil fazendo shows. E o Lombardi tá com a gente aqui dando um show de notícia, de informação, comentando os assuntos. Os dois são bigodudos. E olha, entra lá no arroba rgotino no meu Instagram, segue o Gotinão e já dá a sua opinião. É o Lombi, olha o Lombi. Impressionante, impressionante, que só dá Lombardi. O Lionel Rich tá tomando uma goleada. Impressionante. Lombardi, você tá com tudo.